E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar saindo para comprar um periquito australiano. Para quem é novo e está chegando agora e não sabe, há uns 3 meses atrás eu comprei um periquito de mutação rara aqui para estar fazendo parte da minha criação e ele ficou aqui na minha casa uns 2 dias e acabou morrendo. Daí eu mandei a mensagem para o criatório onde eu comprei e ele falou assim Eu sinto muito pelo que aconteceu, só que eu não tenho um periquito agora para poder estar te passando outra ave no lugar dele. Você espera eu reproduzir o periquito para mim estar te dando filhote? Eu falei, não, eu espero, não tem problema nenhum. Eu comprei um macho galera, um macho de um periquito fulvo. Comprei um periquito fulvo macho. E ele acabou falecendo, eu coloquei aqui na minha casa. Com 2 dias ele morreu. Eu peguei e ele estava normal, perfeito. Sem problema nenhum, era até anilhado o periquito, até guardei a anilha dele. Aí ele faleceu, eu mandei mensagem para o cara onde eu comprei, mandei a foto para ele. Ele disse, não, esquenta não que eu vou te dar outro filhote. Só que eu comprei já era adulto, né? Mas aí passou algum tempo, ele me retornou esses dias falando que já reproduziu outro casal de fulvo dele. E já tem um filhote disponível para eu estar buscando na casa dele. O fulvo que eu tinha comprado primeiro era um da linha verde. Era tipo esse aqui, assim, mais ou menos. Da linha verde. E o que ele vai estar passando agora é um da linha azul. Eu não vi o periquito. Ele falou que acha que é um macho, eu também não sei porque eu não vi o periquito. Mas eu vou estar indo lá agora buscar esse periquito, rapaziada. E vou estar colocando aqui a nossa criação. É um filhote, né? Tomara que seja um machinho para estar reproduzindo com as nossas fêmeas. Eu tenho essas duas fêmeas aqui, ó. Portadora de fulvo. E esses dois machinhos que também são portadores. Só que aqui no caso eu vou deixar esses dois casais aqui entre si. Qualquer um que escolher aí eu vou deixar. Então, para o futuro, eu vou reproduzir, por exemplo, esses dois com esses dois. Vai ser um casal aí de ancestral com a Lutina e com a Albina. Vamos ver o que vai dar, né? Todos os quatro são portadores. Então, vamos ver o que vai sair desse casal aí. Hoje o periquito está na barulheira danada. Barulheira danada. Ah! Eu coloquei a gaiola dele aqui, rapaziada. Essa gaiola aqui que eu vou estar utilizando para estar colocando o filhote. Que eu vou deixar ele aqui alguns dias, né? Na quarentena. Aqui que vocês estão vendo é o Chiquinho. O Chiquinho está solto porque... Porque, para quem sabe, ele tinha a asa bem completa, né? A asa dele não era cortada. Só que ele quebrou as penas de voo todinha. Daí eu não quis arrancar as penas porque eram penas novas, né? Ele tinha acabado de trocar as penas. Daí eu resolvi estar só cortando. Eu cortei só as peninhas. Não quis arrancar porque tem sangue, né? Então é melhor esperar. Eu preferi estar cortando. Aí cresce de novo, novinha. E não machuca ele. Agora ele pode até ficar solto. Mas então, deixei ele aqui solto aqui um pouquinho. Essa aqui é a gaiolinha que eu limpei, né? Deu uma raspada aqui. Só para colocar o periquito para vocês verem. E eu conheci ele também, porque eu não sei, né? Então se você já for novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo que isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal caso você goste desse tipo de vídeo. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal, beleza? Aqui eu coloquei o casalzinho também, ó. Um pouquinho aqui, né? Estava batendo solzinho aqui na parte da manhã, mas agora já foi embora. Está cheio o ninho, galera, ó. Olha aí. Esse filhote face amarelo aí, ó. Eu achei que era um arco-íris, mas ele é um full body. Show de bola, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais atualizado para vocês. E é isso aí, galera. Então fiquem no vídeo que eu vou indo lá agora buscar o periquito. E já volto aqui com vocês, beleza? Pronto, rapaziada. Já cheguei em casa. Eu tive que voltar. Eu estava quase já na esquina ali fora. Aí eu esqueci do Chiquinho aqui em cima. Voltei e guardei ele para depois eu estar indo de novo. Já peguei o periquito, ó. Está aqui. É um filhote bonito. Eu espero que vocês gostem. Vou soltar aqui nessa gaiolinha. Deixei a gaiolinha limpinha assim, sem nada, para a gente estar conseguindo ver o filhotinho direito. Vocês vão ver aí. É bem bonitinho, galera. Da linha azul, né? Como ele falou. Eu só não tinha visto. Então vou pegar a caixinha aqui. Vou pegar ele na mão, né? Vou soltar aqui dentro e já volto com vocês. Está aí, rapaziada. Já peguei o filhote e soltei aqui dentro, ó. É um fulvinho muito bonito. Da linha azul. Ele é bem clarinho, ó. As marcações dele não são aquelas marcações fortes, né? Mas, ó. É um filhote bonito. Bom que eu tenho o da linha azul agora, né? Que antes eu só tinha o da linha verde. É um filhotão ainda, ó. Face amarela. Eu gostei, rapaziada. Eu gostei. Ele parece ser um diluído, né? Filhotão furvo e diluído. Não fica quieto para a gente estar podendo ver bem direitinho. Vamos ver se consigo colocar a gaula aqui no sol. Para vocês verem o olhinho dele é bem vermelhinho. Bem vermelhinho, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o olhinho dele é bem cerejinha, né? Eles falam que os furvos têm os olhos cereja. Mas ele é bonito, galera. Olha aí. Gostei dele. Parece um violeta, mas não é. Ele é meio azulado, não sei. Tem umas partes bem roxas. Mas é um filhote bonito. Já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam, galera. Ó. Ficou quietinho agora. Não sei se é macho. Tomara que seja. O cara falou que ele acha que é um machinho. Realmente ele me mostrou outros filhotes lá. Que estava com a narina bem branquinha mesmo. Então, estava bastante diferente. Pode ser que esse aqui seja um macho. Não sei. Até o chorinho dele ainda, ele tem, ó. Daí eu preferi estar pegando esse aqui mesmo, galera. Porque os outros que tinham lá pareciam ser fêmea. Esse aqui me convenceu mais parecendo ser macho. Mas aí eu não sei, né? Porque os furvos, eles têm os nariz iguais dos arlequins. Então, confunde bastante. Mas me parece ser um macho, sim. Em comparação dos outros que estavam lá. Depois eu vou soltar ele aqui, né? Junto com os outros que estão aqui no viveiro. No viveiro não, né? No gaiolão. E é isso aí, galera. Isso aqui foi o machinho que eu espero ser, né? Novo filhote aí da criação. O furvo da linha azul. Olha aí. Vou deixar ele aqui nessa galera por uns dias. Vou colocar água e comida pra ele. E essa é a nova ave, galera. O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Se vocês preferem da linha azul ou da linha verde. Eu prefiro da linha verde. Não sei, mas... Claro que tem outros da linha azul que é bem mais marcado. Bem mais bonito, né? Fica bem mais evidente. Mas no caso esse daqui, eu prefiro da linha verde. Agora, se fosse um outro da linha azul mais marcado, seria mais top, né? Mas esse aqui é bonito também. Ele é como o filhotão também. Vai trocar de pena, né? Ele vai trocar de pena e vai ficar mais intensa a cor. Mas eu acho que é um macho sim. Vamos esperar, né? Ele é bem novinho também. Então a gente vai ter que esperar. Provavelmente eu vou reproduzir ele só lá pro ano que vem. Ou assim que ele já ficar aí na maturidade, né? Pra tá reproduzindo. Eu vou tá reproduzindo ele. Aí, ó. Eu vou colocar com uma fêmea top, né? Eu gostei dele, galera. Então ele vai ficar aqui alguns dias, né? Nessa garolinha. Depois eu passo. Eu não vou deixar ele muito tempo aqui também, não. Peguei nele. Ele tá gordinho. Não tá doente. Mas é bom a gente tá deixando um tempinho aqui na quarentena pra gente tá observando a asa. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!